bom pessoal nesse vídeo aqui nós vamos mostrar dois chicotes que vai no piso lado direito e lado esquerdo do FH 2012 vamos começar mostrando aqui esse chicote que vai do lado direito esse é o chicote do link de dados verde amarelo e laranja cinza esse é o conector que vai no módulo do abs esse preto roxo e o verde esse verde aqui ele vai no ele vai no conversor né 24 voltos para 12 este corte tem aproximadamente aí três metros vai ali atrás do banco esse módulo aqui ó o módulo abs e o conversor ele vai atrás do banco do passageiro esse suporte que vai fixa que os conectores ele vai ali localizado ao lado da caixa de ar do lado direito do painel do veículo então ele tem aproximadamente aí mais de 5 metros é aqui a gente tem os conectores opcionais que vão ali do lado da cama aqui a gente tem o conector do sensor é da cabine né seria esse conector aqui ó então ele vai do lado direito esses dois chicotinho aqui é a luz do tampo lateral ali né do guarda aqui ó desse essa tampa lateral a gente tem um que indica a iluminação que é a iluminação e o outro indica aí trava do tampo né esses dois aqui ó esses outros dois aqui verde vamos mostrar a numeração aqui ó é o s 171 e o azul é o a 0 6 l então esses dois conectores eles vão ali no chicote do seletor que vai ao lado do banco do motorista ali esse corte ele sai do lado direito passa para o lado esquerdo ali do banco vou eu vou aqui esticar eles aqui mostrar no outro ângulo mostrar para vocês aqui o comprimento desse chicote ó ele vai até o outro lado para a lama ali o segundo para lama então os conectores aqui o conector do sensor da cabine mais os dois chicote que indica trava do tampo aí lateral e luz né esse aqui os dois conectores que vai no chicote do o seletor de marchas e aqui o suporte de plástico que vai mais alguns conectores aqui ó ele conecta de baixo para cima aqui então daqui sai é o chicote que distribui ali no na cabine na parte de baixo do tapete é e também o seletor de marchas esse outro chicote que vai do lado direito ele tem aproximadamente 3 metros ó vai até o primeiro para lama aqui os conectores tem essa proteção de plástico aqui que vai um suporte em cima dela e os quatro conectores aqui ó dois azuis um marrom um amarelo o custo desse chicote na concessionária tá a partir de 2 mil e 423 é volvo fh 2012 ok para vocês que gostou do vídeo deixe seu like você que ainda não se inscreveu no canal se inscreva aí para receber novos vídeos novas dicas esse vídeo vai ficar aí na playlist volvo fh clássico e aí